Para muita gente, o feriado prolongado começou na sexta-feira. Na BR-153, o fluxo de veículos já aumentou. Com foco na prevenção de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação nas rodovias federais de todo o Estado. Infelizmente, a gente ainda verifica, flagra muitas pessoas dirigindo alcoolisada. Falta do uso do cinto de segurança, da cadeirinha por parte das crianças e o uso do celular. Também, infelizmente, em rodovias de pista simples, tem muitas ultrapassagens irregulares, que é talvez a característica ali, a infração, que vai gerar um acidente mais danoso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no último feriado de 7 de setembro, houve um aumento de cerca de 20% no número de veículos nas rodovias que cortam o Estado. Esse aumento deve ser ainda maior nesse feriado prolongado. E os cuidados devem ser dobrados. É importante que verifique as condições de segurança do veículo, como estão os equipamentos obrigatórios, pneus, que respeite as leis de trânsito enquanto trafega, que vá com cautela e tenha feito o devido planejamento da viagem. O número de policiais nas rodovias também aumentou. E eles devem ficar nos locais com a maior incidência de acidentes. Haverá também a restrição de tráfego de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes durante todo o feriado.